Por que você tá dando risada? Toda vez saiu pro celular. Olha aqui ó, desbloqueou o celular. Desbloqueou o celular. Desbloqueou o celular. Não, eu vou morrer. Ele é foda, né? Acorrentado em você. Rapaziada, tamo cansado, quase perdemos o voo. Corremos pacas. Tá todo mundo com raiva de nós no voo porque nós atrasou o voo. Mas é isso, estamos a caminho de... Hã? Onde você foi da mala? Tá aqui do meu lado. Ah, vai tudo. Tamo indo pra Florianópolis. Periquitas de Florianópolis, tô chegando, hein? Ô, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de avião. Oxigênio. Caíram automaticamente do compartimento... Varou a calça. Ai, que nojo. O que é meu? Que isso tá rindo? O cara pegou aquilo e falou... Lata. Au, au, au. Fica de graça aí, vai. Você tá com o cu no seu pinto? Tá no seu otário. Eu sou um otário mesmo. Eu vou te bater pra eu parar de ser trouxa mesmo. Bota um cruz amarrado ali ó. Caiu já. Já caiu. Puta, mas ele não fica na asa. Febendo ali. Tô mais preocupado. Moleque, boa sal, mano. Eu tô mais preocupado com o buraco que você fica fazendo cunhada. Cheguei aqui, já tô com... Ai, que suzinhano em nome de gato. Caralho, tiozinho. Like. Eita, essa aqui vem duas, hein? É. Só tira a ponta espelhada, amigo. É loucura, levanta aí. Ó, mó bombonzinha. Tem ninguém, né? Tem que manter a postura, né? Tem que seguir os... Tem que seguir os negócios aqui. Dá tchau também, irmão. Vai, ó. Vem uma. E aí, louco, chegamos tem o quê? É. E essa bunda aí, ela só cagou também. Senta, senta. Eu sei que senta. Faz isso não, cara. Acabei de chegar, mata na hora de ir embora. Ih, de rock'n'bole. Rock'n'bole. Coitou tudo o clima, mano. Gordido que isso aqui é de Tramontina e tem dinheiro. Precisa nem saquear os outros pra ganhar dinheiro, vida. Entendeu? Isso vai ganhar só pra diversão. Livre é brinde. Livre... Livre o quê? Arbitro. Aquele que apita-jogo. Rapaziada, o Julio tem um problema. Não. O Julio não sabe falar picles. Vai lá, velho. Canta aquela música do McDonald's famosa. Dois hambúrgueres, alfacecas de molhos, beziar o cebola piclesinho. Ó lá, não sai. Que que é? Fala aí. Para, para. Pligs, pligs. Mano, quis saber aí uma notícia triste aí pra galera aí dos games. O Zangado não é mais gamer, mano. Vem, Zangado. Vai, caralho. Vai. Vai. Pró, pinho. Está boiando. O que o senhor gostaria? Tá uma dica que Deus de mel. Ai, caralho, quente da porra! Tome cuidado aí, velho. Vamos buscar. Cuzão, vem. Vou trazer sua bebida, senhor. Ih, quebrei Quebrou o que? Geradeira Ah, normal, deixa aí Fique à vontade, senhor O que mais gostaria? Uma punhetinha? Eu necessito uma punhinha, então Não, um boquete não Não, não, sei que é melhor, mas Peito mole, rola, obrigado Ah, não, não Tu como? Opa, vai sair De dinheiro Tá gastando tudo quanto do Pare O cara me guarda a chuva Não me dou tempo É verdade, meu filho das árvores Agora chovei de casa Não vai dar sol, pode? Ah, não, ainda mais usar que o maior Vai rebrotar amanhã É pela utilidade, entendeu? Vai dar sol, pode O sol é divino É a chuva, não Que mais engraçado Olha só, já tô como? É nem meia-noite, cara Nossa, aí que é bom Dá pra dar três porra em um dia só O seu fã Puta, você é um gênio da modernidade, mano Rapaziada, olha a vista Não, se liga, tá ruim Olha a piscina ali, ó Ai Ai Ai, ai Tá ruim Suta Catarina é, tipo Não é tão bonito assim Não é tão bonito não Não é legal Olha o que o Júlio fez Hoje como eu derrubei é por minha conta Só isso que eu te digo Tá triste? Não lembra, não lembra É pior que a morte de um parente Você vai morrer, hein? Graças a Deus Você é louco Porque nada acontece sem a vontade de Deus A justiça divina é grave Vamos se cuidar Rapaziada, desculpa Eu tô de óculos É porque Meu olho tá muito baixo Caralho, mano Aqui é foda, hein Não gostei Faz Tá mó ver, mano Eu vi meu amigo Bota de Flamingo É Tucano, caralho Tudo igual Eu jurei que era Flamingo Desculpa Flamingo é aquele time do Rio de Janeiro Puta, já assistiu o Flamingo em Vasco? Puxa Tô bem, vamo Dá uísque Só não vira, por favor Então, eu devia dizer Mas acabou tudo entre nós O tempo que eu me doei Esse tempo todo por você Vivi por você Doei, pô Me sacrifiquei Terminando a coelha Com licença Tô falando coelha Acabou Eu também fiz tudo pela gente Mas amor valendo amar E o nosso filho O Joaquim O Moisés O Paulo Tudo discípulo de Jesus Agora Eu tô rindo pra não chorar Eu te amo Tá bem, mas Acabou comigo Botei minha fonda nas cachaças Pera o seu amigo Ei, volta comigo Pera o seu índio pra mim Vem cair na volta Agora a gente volta Bota o mato Cara, um beijo Para Vem um soco na prigues Fala tristeza, mano Baixe e aguardo Esse negócio bonito aqui Me deixou tristão, mano Pensando ali Acabar com a minha vida, mano Você é louco aí? Fazer o que? Mais uma droga? Não, mano Pior Fumar, cara Não, mano Coisa mais pior ainda Falco, o que é isso? Vou lançar um livro, mano Seu livro vai saber o que é? Maquiagem, culinária e moda Se liga O que tem atrás dessa porta É uma coisa que vocês não vão acreditar No final do vídeo Vão ganhar likes No fim do vídeo Vocês vão ver o que tem atrás dessa porta Ai, tio Pega aqui os bagunhos e deixa tudo fudido, ó Tudo cagar Moleque é louco Que porra você está fazendo aí, louco? Estou passando O que você está passando? Estou passando Dois minutos Puta, não é por duas horas Pegando a caneta Fazer essa piada Bom, a gente acordou Tem 15 minutos O Júlio já conseguiu quebrar dois copos Só quando você faz aquele código do GTA Que tudo que o CJ encosta explode E aí GTA? Pode dar polícia Explode copo É um sonho Mano Eu juro que acabou de quebrar um copo Na beira da piscina Tomou o esporro de todo mundo Doze crianças se cortou Já era Caralho E o segurança O segurança é pesado Ele tem uma ideia muito forte Ele falou Meu, não pode nem pegar o copo na piscina Eu falei que não sabia ler Então tá bom Ele falou Sabia que não pode matar as pessoas, né? Você... Porra, não sabia Acabou Não vai perder Que horas é só agora? São... Não sei Agora eu sei o que Mas 11h30 A gente acabou de acordar E já está tomando o que? Esporro do segurança Com vodka Copo quebrado Garrafa quebrada Bem-vinda quebrada Ô, você viu que isso aí é um desastre? Eu sou, mano Eu sou o pior que o terremoto O furacão Deixa eu dar tudo vida aí Eu vou te chamar de Katrina agora O pessoal aqui é anti-gênico Olha quem estava na praia Na praia não Na piscina Puta, sabe Um rato Todo mundo vai pegar doença, olha lá Vai ficar mencionando de novo essa piada, mano De novo essa piada Você estava... Mãozinha dada comigo ontem Minha auto estava limpo, porco Ah, eu não estou limpo, não Na moral Tu já viu o pé do igão? Tu já viu o pé do igão? Olha os caras me tirando Pula, vai Eu vou pular E aí, rato Vai todo mundo pegar lepto, tem os pirógenos, mano Não tenho, mano Eu sou a cura da lepto Que isso? É louco Meu Com essa da minha Olha, é demais Estou bem, mano E você? Estou legal Não passei protetor solar, mas costa...